Expressão 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 Olha, gente, de volta aqui no Expressão pela nossa TerePTV Estamos com o Ronaldo Bravo com 2V Repórter, jornalista Repórter E o Carlos Ferro, jornalista O homem do texto É o homem que escreve Pra ele falar Não é assim? É Você escreveu as coisas aqui, eu não estou entendendo a sua letra Vamos lá O depois como Acho que foi do chapéu, né? Já falamos, vamos ver aqui O chapéu como item Já falamos Levei uma queda Pro chão E você não socorreu ele Eu achei que era performance Fazer parte Foi uma queda feia No Gonzagão Eu sabia que em algum momento eu iria cair Eu achei que ia ser na Salva Junina Que eu quase caio, mas eu Levantei E continuei Mas no Gonzagão não teve como Como foi essa queda do Gonzagão? Então É como você estava falando A gente fica muito emocionado, né? Como está ali E aí Eu Tinha uma coisa de tentar gravar em primeira pessoa Sempre Pra que quem estivesse assistindo Se colocasse ali dentro, né? Vendo as quadrilhas e tudo mais Então eu Ia pra linha de frente pra gravar mesmo tudo E eu me aproximava muito das quadrilhas E Nesse momento Eu acho que foi a quadrilha Vou falar uma quadrilha Foi a raiva da silibrina Eles tinham um passo Que eles botavam um pezinho assim Aí botou o pezinho E aí eu fui Pegando assim bem próximo assim Um close de rosto deles E eu não vi que eles fizeram isso Quando eles fizeram isso Eu tropecei E caí Só que eu Você não guardou isso Não guardei Alguém mandou pro meu Instagram depois Ah é, o repórter caiu E você não mandou pra mim É, então Lógico que eu não tenho mais Alguém mandou assim Porque muita gente falava pra gente assim, né? Mas você recuperou logo Olha, trabalho de risco, viu? Eu mesmo ficava ali atrás daquelas Aqueles fogos Nossa senhora A gente tem muito medo De levar uma Uma canhãozada daquilo Vamos ver o dos gringos Vamos ver o dos gringos Vamos ver o dos gringos agora Vamos lá Conferindo Na tela Quando eu falo Que a segundona É do turista É do turista mesmo Do meu lado Tony Que veio da Flórida Pra prestigiar Os nossos festejos juninos Eu pergunto a Tony O que ele achou Dos nossos festejos E faço uma brincadeira Comparando os festejos juninos Ao 4 de julho Que é um dia muito festivo Para os americanos Por ser o dia Da independência do país E ele responde Que as nossas festas São bem melhores Essa festa É bem melhor Que o 4 de julho Dos americanos Eu gostei muito Então Eu pergunto a ele Qual a sensação De ter visto tudo aquilo Eu senti muita energia positiva Qual seria a palavra? É emocionante É muito emocionante Uma experiência como essa Não existem festas Como as do Brasil Veio a rua São João Toda segunda-feira Movimentada com crianças Idosos Os jovens Os turistas Tanto do Brasil Quanto de fora do Brasil Então está sendo incrível Quem ainda não veio Pode vir que até 11 de dezembro O ano inteiro Toda segunda tem A segunda dona do turista A rua São João Para mim Como é que eu vou lhe dizer? É uma coisa excepcional Porque quando o quadrilheiro Que vem do interior Vem dançar aqui Ele pode vir de qualquer lugar Do estado Ele vem se divertir Ele sabe que aqui É o maracanã das quadrilhas Olha aí, está vendo? Vamos emendar logo O do Taiwan? Vamos! Vamos assistir o do Taiwan Estou na aula todos os dias E vim para aqui hoje E vocês que estão em casa Venham para o São João Que vai até dezembro Que está cagando fogo Eu amo forró, forró São João São João São João São João São João Nossa, você acredita que aquela mulher Que apareceu no início Ela foi para todos os dias Dos festejos Trinta dias Sem parar Todos Arraia do Povo E Rua São João Todos elas estavam Impressionante A energia O que o Junino Faz com a gente A gente vai buscar energia Onde a gente pensa que não tem mais Chega É impressionante E não cansa Porque vocês trabalhavam Como eu falei da abertura No outro bloco Trabalhavam até duas horas Três horas da manhã Sete horas, oito horas da manhã Já estava lá na FUCAP Editando, montando Montando os cards Mudando não sei o que Foi um trabalho Mas que vocês faziam Com tanta dignidade Com tanto carinho Com tanto respeito A cultura e a arte Que tudo fluia de forma muito leve Eu penso assim Claro que tem algumas coisas Que a gente demorava um pouquinho Natural Quando a gente trabalha A gente pode errar em algumas coisas Pior que quando a gente não trabalha Aí está errando tudo Mas eu quero dar os parabéns a vocês Por um trabalho magnífico Que vocês fizeram E continuam fazendo Mas eu tenho uma proposta Para vocês A proposta é assim Ao vivo aqui no programa Nós estamos pensando Em abrir a janela Do Expressão Para a cobertura Dos eventos Dos vernissagens E lançamento De literatura Enfim Tudo que envolve arte e cultura E eu gostaria de fazer um convite É vocês dois Para participar dessa janela Com a gente Dessa vez vocês estão E aí? Comvitecendo Ah é? Topado Quer contar com vocês? Pode contar Desafio Quem sabe já no próximo programa Vamos ter Ronaldo e... Como é que vocês querem Mandar o nome da dupla? Ronaldo do Barco growl e Marco do ferro? Ah haha Ronaldo do ferro Pode ser Ronaldo do ferro e Marco bravo Ah haha Prazer Vamos pensar.... Gente Obrigado por ter vindo Uma honra muito grande E receber no programa A gente que agradece pelo espaço Por estar mostrando nosso trabalho Que foi tipo Feito com muito carinho Muito carinho mesmo E aí, Marcal? Sim, agradeço também pela oportunidade de mostrar um pouco também dos nossos esforços nesses dias. Só vocês dois aqui para fazer a janela, né? Ainda tem a Laís, ainda tem a Júlia, ainda tem a turma da Ascoltadinha para a gente começar. Toda. Não é boa? É uma trupe. É uma trupe. Gente, obrigado, como eu disse, foi uma honra muito grande recebê-lo. E a gente volta já, já. Cultura é o que a gente faz. Expressão.